Eu sou publicitária, mas eu pedi demissão, porque eu acho que combina mais que o nordestino tá desempregado em São Paulo. Ariana, vamos falar de c... Vamos. O pessoal do Rio chama todo o nordestino de Paraíba. Aqui é Baiana, aqui em São Paulo. E aqui, em Curitiba, como o nordestino é chamado? Aí o Uber olhou pra minha cara e falou, pelo nome? Eu falei, óbvio, é isso, né? Toda vez que eu vou fazer depilação a lei, eu olho a cor do meu... Peraí, deixa eu ver essa tonalidade aqui. Aí agora eu tenho um pantone, né, pra poder ver se tá escurecendo ou não. Aí meu namorado vai... Pô, ao invés de encontrar um pêssego, ele conta um brigadeiro. Olá, humano. Bem-vindo a mais um Nisológico, aqui diretamente do Plugado Estúdio. Eu quero pedir pra você fazer agora. Você, por favor, dá o like, você ativa o sininho, se inscreva, se torne membro. E durante aqui o nosso papo, deixe o seu comentário, que é muito importante pra gente. Eu quero te lembrar uma coisa. Se você já produz conteúdo, ou se você tá querendo produzir, seja podcast, live corporativa, seja talk show, eu quero te indicar aqui o nosso estúdio, o Plugado Estúdio, que vai agregar demais ao seu produto. Aqui nós temos uma infraestrutura fantástica, como você tá vendo aqui. Nós ficamos aqui na Vila Leopoldina, e a gente pode te ajudar a fazer o seu conteúdo de forma muito profissional. E hoje, aqui no nosso Nisológico, a fera do dia é... Ariana Nucci. Sou eu. Oi, minha gente. Obrigada, Niso. Tô amando já estar aqui. Imagina, um prazer. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Ah, legal. Olha só. A gente se conheceu, foi no Comedi Sampa, e era o Risorama, né? É verdade, é verdade. É verdade, eu perguntei de onde você é, e você falou que era de... Nova York. Nova York, que é uma cidadezinha ali em Alagoas, né? Por ali, bem pequenininha. Eu sou de Maceió, sou de Maceió, e morei muitos anos no interior de Alagoas. Sei. Mas você é de Maceió? Sou de Maceió. A Maceió é uma cidade deliciosa. É maravilhoso lá, né? É maravilhoso. Mas Palmeira dos Índios é incrível. Palmeira dos Índios, sim, cara, olha só. Vivi lá minha infância inteira, infância e adolescência, ainda casei com menino de lá. Sim, e quem nasce em Palmeira dos Índios é o quê? Palmeirense e... Palmeirense. É, né? É. Não é corintiano, né? Não, não, não sou, mas eu sou CCÉ. Quem nasce em Palmeira dos Índios é CCÉ. CCÉ? É o time de lá. Ah, tá. Tá. Ah, eu sou muito idiota com futebol. Ariana, me fala uma coisa. Você sofreu um processo aí por causa de piada? Menino foi, tu acredita? Foi uma vez... Mais ou menos, porque pelo que eu vi foi uma causa absurda, né, assim? Foi uma causa absurda, era uma piada que... Tipo, bem piada. Eu tava fazendo comigo, né? Aham. A piada. Que eu falo... Eu vou falar, né? Vou falar porque não tem mais processo. É tão besteira. Eu falava assim, ah, eu sou publicitária, mas eu pedi demissão porque eu acho que combina mais com o nordestino tá desempregado em São Paulo. E eu gosto de andar na moda. Era essa a piada. Mas você tá no seu lugar de fala, né? Exatamente. E eu tava falando porque também tem... O nordestino tem muito desemprego com o nordestino aqui em São Paulo. Enfim, o problema do Brasil, né? Sim. Não é uma novidade que eu contei. Mas quem te processou? Um grupo de nordestinos que tava passando na hora que eu tava fazendo, que era na virada cultural. Sim. E como que eu sei que são eles? Porque era de madrugada, era... Eu acho que eu entrava quatro horas de amanhã no palco, tava chovendo, tava um frio de dois graus em São Paulo e só tinha eles na plateia. E aí eu levei o processo da minha única plateia. Pô, que azar, hein? Que azar. E aí falaram que eu tava sendo xenofóbica, isso e aquilo outro. E daí quando eu cheguei na delegacia, porque eu cheguei na delegacia que eu recebi, né? Um comprovante. Falei, meu Deus, meu nome tá sujo de novo. Foi a coisa que eu pensei, né? Aí quando eu cheguei lá, era... Era esse processo. Aí o cara falou, você é de onde? Aí quando eu cheguei lá, falei, bom dia. Aí o homem falou, o delegado, você é de onde? Eu falei, sou de Maceió. Aí ele falou, você é nordestina? Eu falei, sou? Aí ele foi e falou, ah, não. Depois você lê o que é. E já... Fechou o caso. Fechou o caso. É, porque não tem sentido. Não faz sentido nenhum, né? E, cara, mesmo assim, se você não fosse, eu acho, nordestina, eu acho que é uma causa... Tô falando assim também... Bom, eu tenho sangue nordestina, eu tenho sangue maranguapense, né? Cearense. Mas... Isso seria o caso de um processo, né? É, então, né? Porque não desrespeitei ninguém, né? Aí você podia chegar e falar, olha, pô, não achei legal isso que você falou e tal. Você devia rever aí esse... É. Podia me chamar no Facebook, né? Que era a rede social da época, assim, que bombava. Sim. Mas ninguém me chamou nada e daí eu sei que são essas pessoas porque eram as únicas. Não tinha outra pessoa pra ser. E eu não fiz essa piada em lugar nenhum. Sim. Mas aí, pra também acabar com o caso, eu parei de fazer. Porque eu também não gosto de confusão. Aí parei de fazer também. É. Você fez aqui, né? Agora, né? Eita. Não vai dar nada, não. Pode ficar tranquilo. Não vai, não vai. É tranquilo. Você falou que é publicitário. Você começou como publicitário? Na verdade, eu comecei como nutricionista. Jura? Eu fiz a faculdade de nutrição. É por isso que meu nome é Nuti, né? Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Que era meu e-mail, que era Ariana Nuti. Porque era da nutrição. Foi logo quando lançou o e-mail, né? Sim, sim. O lançamento do e-mail eu peguei, né? O e-mail. Aí eu peguei o Ariana Nuti porque eu fazia faculdade de nutrição. E porque antes era Ariana Linda arroba zip e-mail. Mas seu sobrenome é esse mesmo? É linda? Não, não. É só minha característica mesmo. Só pra pegar a gente, né? Não, eu botei a Ariana... Não, era do Bati Papuol, né? Era o meu... Ah, então. Tá explicado, pô. Meu nick do Bati Papuol. Ariana Linda. Ariana Linda. Não era. Aí eu parei. Aí eu... Como era mais séria, né? Eu já fazia faculdade. Eu tinha 17 anos. Eu falei, vou mudar. Aí eu mudei pra Ariana Nuti. Aham. E aí depois eu... Eu saí do curso de nutrição pra fazer publicidade. Aí eu não mudei pra Ariana Pubi. Que também ia ficar estranho, né? Aí eu deixo de continuar a Ariana Nuti. É, pro UOL ia ser bom, pra sala de chat, a Ariana Pubis, né? É verdade, é. Né? Aí eu fui e mudei. Eu perdi a senha, né? E antigamente não tinha como recuperar a senha. Sim, sim. Aí eu botei outro T. Fiz Ariana Nuti com dois T's, arroba hotmail.com. É meu e-mail até hoje. Sim. Eu na sala de chat era niso 23 centímetros. Mas podia mentir? Só pra sala de chat. Você só pode mentir, né? Ah, eu tinha medo de mentir. Porque na verdade é 25, né? Eu botei 23 pra não assustar. Ai meu Deus, coitado. Mas é isso. Aí eu troquei e aí fiquei inútil. Aí depois eu fiz a faculdade de publicidade e aí me encontrei. Era tudo que eu queria fazer na vida. Me encontrei. Aí fui, terminei publicidade. Me tornei uma publicitária. Tive agência de propaganda. Me mudei pra São Paulo pra ser publicitária mesmo. Trabalhava na publicidade. E aqui foi que eu conheci o humor, aqui em São Paulo. Ah, que legal. Tem quanto tempo isso? Doze anos. Doze anos é uma estradinha já, né? É, tem bastante tempo que eu tô aí. Vai fazer treze já agora. Sim, sim. Eu fiz um curso, né? Fazer um curso de teatro empresarial pra ser mais... Eu ter mais agilidade. Se comunicar, né? Se comunicar melhor. Porque eu sou muito tímida. Até hoje eu sou muito tímida. Na agência mesmo apresentando campanhas. E aí, nesse curso de teatro empresarial, falaram... Ah, por que você não faz um curso de palhaço? Que é pra poder soltar mais o corpo. Procurei. Já tava com a Beth Dorgan. Você conhece uma palhaça? Não, não conheço. Muito boa, a Beth Dorgan. E daí eu fiz o... Não tinha mais vaga, né? E aí eu fui fazer curso de stand-up improviso. Que eu achava que era a mesma coisa também. Falei, vou fazer. Fiz improviso com o Márcio Ballas. Márcio Ballas esteve aqui. É, fiz improviso com ele. Demais. Ele é demais. O curso de improviso com ele. Não gostei tanto. Porque aí também tinha que ser solta demais. E aí eu também não sabia ser. Improviso é complicado. É complicado. E aí eu fui fazer stand-up com a Carol Zócoli. E aí me apaixonei no primeiro dia. Eu falei, meu Deus. É isso que eu quero ser. E eu sou bem dessas. É isso que eu quero ser na vida. E pra mim muda a vida inteira, entendeu? Ao redor de uma coisa que eu acho que... Então, eu faço dar certo. Não importa. Se eu tô querendo, se eu tô feliz, eu vou lá e faço dar certo. Você ficou obsessiva, né? Fiquei obsessiva. Aí eu passei seis meses ainda na publicidade, abandonei tudo e fui me dedicar só ao stand-up. Ah, que legal. Você lembra sua primeira apresentação? Como é que foi? Lembro. Assisti ontem. Jura? Ontem. Assisti ontem. Lembro. Eu tava na agência. Você viu ontem? Com certeza você lembra. Nossa, maravilhoso. Eu olho assim, eu falo, meu Deus. Eu tava muito nervosa ainda, né? Tava muito com um tique empresarial no jeito de falar, né? Corporativo, assim. Ficava escondendo um pouco o meu sotaque, né? Um pouco mais contida. Porque na publicidade aqui era assim, tá? Antes, antes. Eu começava a falar, o pessoal começava a rir. Sei. Então, eu falei, meu Deus, eu não posso falar assim, né? Então, eu preciso me conter um pouco mais, fechar mais as palavras, né? Ao invés de falar é, falar é. Que nem aqui. Então, eu me contia mais na hora de falar. E aí, depois, né? Você que tá no palco hoje. Quer dizer, você sempre esteve no palco, mas você sabe que quanto mais no stand-up, quanto mais a gente a gente é, mais verdadeiro fica, né? É isso aí. O stand-up tem essa característica, né? É. De você realmente se mostrar ali. É, exatamente. E mostrar suas derrotas, né? Suas, né? Seus conflitos e tal. Exatamente. Então, hoje, eu agradeço demais ao meu sotaque. Demais, demais. Não é demais. O sotaque no meu destino é maravilhoso, pô. Eu gosto de falar assim, eu gosto de falar aberto, sabe? Então. E é a sua raiz, é o jeito que você fala. É, é a minha raiz. Então, eu trago tudo isso pra mim agora. Sabe quando a gente fica velho e fala, ah, lá, se foda. Eu quero que seja assim mesmo. Então, eu tô meio nessa onda do eu sou assim e aceito se quiser, sabe? É. O sotaque nordestino é muito gostoso. É muito... Eu gosto muito. E tem diferenças, né? A gente acha que o sotaque nordestino é... Totalmente diferente, totalmente. O Maranhão é um sotaque completamente diferente. Aí vai descendo o Fortaleza. O pessoal que tem sotaque igual o do pessoal de Alagoas é o pessoal de Sergipe e o pessoal da Paraíba. Então, a gente tem o mesmo sotaque. Recife já muda um pouco. O pessoal do Pernambuco já fala mais chiado, né? Fala as coisas. Eu também não entendo também o pernambucano. É, deve ser uma influência carioca, né? É, a gente chama o pernambucano do carioca do Nordeste, né? O carioca do Nordeste, sim. Bahia também é bem diferente. Bahia é bem diferente. Então, assim, a gente acha... Até vi um meme esses dias, assim, ah, vamos falar pra Globo quando for fazer uma novela sobre paulistas, contratar uns nordestinos pra imitar paulista. Porque quando faz as novelas com gente carioca ou paulista imitando o nordestino, é muito caricato. Não tem nada a ver com o que a gente fala. Nenhum, de nenhum lugar do Nordeste, não parece. Aham. É, e normalmente a novela é passada na Bahia, por exemplo. Aí vem com aquele sotaque que não é nem da Bahia, nem de lugar nenhum, né? É, fala, ô gente, minha gente. E a gente tem um trejeito. Fala, não, não é assim que a gente é, sabe? A gente é normal, né? Igual o Brasil todo. A gente tem movimentos iguais. Não, e o nordeste é enorme, né? Pensar que a região nordeste pega uma parte muito grande, né? Pega uma parte muito grande, é muito grande. É muito grande, é. É. Agora eu botei aqui, crente. Você tem alguma coisa com crente? Na verdade, eu sempre, a minha infância, meu pai, né, era crente, pastor da igreja. Ah, tá, tá, isso, é isso, é isso. Era pastor da igreja, então a gente tinha que ser crente. Então, a... Tipo, é bom ser crente, né? É, a minha criação foi toda na igreja evangélica. Eu estudei em escola batista, na minha infância, né? A primeira infância ali, até a quarta série eu estudei em escola batista. E depois eu fui pra uma escola de freira. Aí eu falei, gente, aqui tem Maria, como assim? Nem sabia, né? Porque tem essa diferença, né? Na igreja evangélica e na igreja católica. Enfim, aí eu tinha aula de religião. Aí eu fui vendo outras coisas. Quando eu cheguei na quinta série, de quinta a sexta, de quinta a oitava. E depois, quando eu fui morar em Maceió, também continuei estudando em escola católica. E aí... Aí é quando você escolhe, realmente, né? Pra que lado você vai. Sim. E aí eu fui pra canto nenhum. Eu fiquei, fiquei na igreja católica. Fiz crisma, primeira comunhão, fiz crisma, né? Fiz casamento, todas essas... Como manda, né? A igreja católica eu participei de todos esses rituais. Fui madrinha de gente, né? É, eu não consigo imaginar você crente, realmente. Ah, mas eu era... Você sabe que hoje eu tenho muita coisa, sabia ainda, da igreja evangélica? Tipo, um hábito que eu tenho de orar sempre antes de dormir. Então, toda vez que eu vou dormir, eu oro lá, eu agradeço, sabe? Eu falo com Deus toda vez. Hoje eu sou mais da espiritualidade. Então, eu gosto de algumas coisas de amacumba, eu gosto de algumas coisas do catolicismo, eu gosto de algumas coisas do evangelho. Eu gosto. Eu gosto de religião, eu gosto de ser... Eu gosto de... Eu acho que eu gosto de ser boa. Eu acho que é isso. Eu acho que eu sou uma pessoa boa. É, você é. Né? Eu não desejo mal ao próximo. Eu quero que as pessoas cresçam, que as pessoas evoluam. É isso. E você tem ritual pra entrar em cena? Você tem... Você falou que antes de dormir você... Você tem algum... Não, eu só tenho vontade de fazer cocô antes de entrar no palco. Um nervosismo. Dá uma dorzinha de barriga, né? Não dá. Eu já tentei fazer cocô antes, mas não é não. É, mas é uma coisa que dá que não é de cocô. É, é só um nervosismozinho, assim, antes de entrar no palco. E de qualquer show, tá? De elenco, show solo. Pra mim, todo show é show e eu subo com esse nervosismo sempre. É difícil. Stand-up, ao contrário do que muita gente pensa, né? É muito opressor, assim. Você entrar em cena sozinho, né? Aquele foco na cara e o público ali, tipo, e aí? É. Me faz rir, né? E o público ali olhando tudo o que você tem. Defeitos e qualidades. E as pessoas olham primeiro os defeitos. Você vai, você tá ali desnuda, né? Você tá ali... Totalmente. Completamente aberta. E hoje, principalmente aqui em São Paulo, já existe um público. Já existe uma plateia formada, né? Já existe. De stand-up que, por um lado, é bom, porque, né? Já é um público que já tá propenso a ir, se divertir e tal. Mas também é um público mais exigente, né? É. Aqui é um público exigente. Aqui em São Paulo. É engraçado, né? Porque a gente se adequa à plateia, né? Acho que quando a gente tem mais experiência de palco, a gente vai se adequando àquela plateia. Porque eu acho engraçado quando... Ah, não, essa plateia tá ruim. Não, não é essa plateia tá ruim. Você vai tentando, né? Se adequar àquela plateia. Porque o objetivo do stand-up é qual? É fazer o povo rir. Exatamente. Então, não é a plateia que tá ruim. Tu tem que encontrar o que aquela plateia quer ainda, né? Então, você tem experiência. Você tem uma quantidade de texto. Às vezes, você tá falando uma coisa que é mais quente. Aí fala, não, essa plateia não tá pra isso. Peraí, deixa eu falar aqui de maternidade. Peraí, deixa eu... Aham. Ah, aqui. Eles querem isso. Então, você segue por esse caminho, né? Então, é isso. Eu acho que stand-up também, stand-up bom também, é experiência também. Eu acho que isso conta demais. Conta bastante mesmo. Você tem toda a razão. Agora, você entende? Porque isso é um fenômeno muito louco, né? Que a gente, assim, ah, essa plateia hoje tá boa, essa plateia não tá tão boa. Parece aquela plateia que não tá tão boa. O pessoal combinou antes. Olha, ninguém vai rir hoje. Hoje ninguém ri. Por que aquele grupo que se junta ali, de repente, não tá muito propenso a rir? É, eu acho isso. Então, eu fico procurando o que é que essa plateia quer. Toda vez. Então, por exemplo, show de elenco. Normalmente, é show de elenco que acontece isso, né? Então, o show de elenco. O meu público, eu tenho um público. Aí, digamos, o Danilo Gentili tem outro público. E aí, vai o Paulo Vieira com outro público. E aí, você tem outro público. Então, imagina um elenco de nós quatro. Aham. Aí, você fala, meu Deus, quem tem mais público aqui pra... Então, assim, ah, não, beleza. Então, tamo aqui no MyFucking. Então, o público daqui é do Danilo. Então, vamos seguir nessa vertente. Isso é como... É o meu processo. Tá? Então, eu vou... Assisto ao show do Danilo. Quando eu tô em show de elenco, eu procuro assistir aos shows que estão acontecendo. Porque eu não posso entrar no mesmo assunto. Eu não posso fazer a mesma... A mesma... Ah, como é que fala com a plateia? A interação. A mesma interação, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que observar também. Eu acho também que tem plateia que não tá pra rir. Parece que é isso, né? Mas eu fico tentando me adequar àquilo. Eu fiz um show outra vez aqui na Grande São Paulo. Meu Deus do céu, que difícil esse show. Que difícil. Era um show de elenco. Edson Júnior, o MC, que ele é um MC fantástico, maravilhoso. E, meu, ele não tava conseguindo fazer pegar de jeito nenhum. Aí entrou o Guto Andrade, que também o show dele é alto. Não fazia a plateia pegar, não fazia. Entrou o Cáceres. Não fazia. Eu falei, me fodi. Ia fechar o show. Falei, meu Deus do céu. Olha, penei, viu? Foi da metade pro show, da metade do show pra lá. Depois de uns cinco, sete minutos, que o show começou a andar. Eu acho que existe também o ser humano, quando ele se junta, assim, tem muito efeito manada. Então, vai que, de repente, tem, assim, não digo a maioria, mas algumas pessoas que não estão realmente propensas a rir, por milhões de motivos. E não contagia, porque o riso é muito contagiante. É muito contagiante, é. Então, se você tem ali algumas pessoas que não estão rindo, talvez esse contágio não existe. E contagia também pro negativo, né? Pode o público... É, já aconteceu isso comigo. Eu botava um assunto, aí não entrava. Botava outro assunto, não entrava. Botava outro assunto, não entrava. Diga, ai, gente, tô muito obrigada. É horrível, né? É ruim demais, né? E aí, eu não quero nem tirar foto. No final, eu fico com vergonha. Eu falo, nem vou voltar pro palco depois. Ai, que vergonha. Eu fico com vergonha depois disso. É, e tem aquele público que não ri de nada, depois vem falar com você, dizendo que adorou o show, né? É, pois é. É uma forma estranha de se manifestar, né? Mas eu nunca saio, tipo, falando mal da plateia. Tipo, ah, essa plateia tá... Eu não consigo falar isso, porque, tipo, o cara pagou pra estar lá, sabe? Eu só fico envergonhada comigo. Falo, meu Deus do céu. Mas dá vergonha mesmo, dá. Não é? Eu falo, por que que eu não tenho mais assunto? Por que que eu não falo outras coisas? É, porque a gente tem aquele show também. Você faz interação? Você gosta de fazer interação? Tá muito na moda, né? Tá muito na moda, mas eu faço interação, assim, de acordo com o meu texto, entendeu? Então, aquela interação que você espera já, o que é que vem da plateia. Mas é uma coisa que a Carol ensinou muito no curso dela e outras pessoas, né? Mais antigas, tipo o Rabinho, o próprio Paulo Vieira, fala assim, você só pode interagir se você tiver resposta. Então, eu nunca fui interagir porque eu sempre tive medo. É, porque é um risco muito grande. É um risco muito grande. Hoje, a gente consegue controlar mais, né? Então, você vai ali pra plateia e... Só que a gente já tem uma gama de experiência e de resposta, até, que quando a pessoa vem e fala, não, se a pessoa responder isso, eu vou por esse lado. Se a pessoa responder aquilo, eu vou por esse outro lado. Então, a gente já sabe como sambar aquela música ali, né? É, mas mesmo assim, você não sabe, né? Você pergunta a profissão do cara, você pergunta... Podem vir coisas ali que vai te pegar de surpresa também, né? É, então, eu tenho medo. Eu tenho medo dessa surpresa. Então, o que é que você trabalha? A pessoa, ah, eu sou social media. Ah, tá bom. Se eu não tiver o que falar, eu não preciso perguntar. Ou uma profissão muito estranha, né? Que você realmente, né? Aí, beleza. Aí, todo mundo ri na profissão estranha. Então, entendeu? A graça tá com o que ele falou, não comigo. Então, eu tenho um pouco de medo nesse sentido da interação. Mas hoje, eu já me sinto corajosa pra fazer isso. Então, eu faço. Eu faço, com medo. Mas eu faço. É. Muitas coisas do nosso trabalho dão medo, né? Muita coisa. Né? Porque é ser humano, né? Então, é uma resposta que você tá ali e você tá sozinha. Você tá sozinha contra, não contra. Mas assim, ali é a plateia, né? É um grupo e aqui é outro grupo, eu. Entendeu? Então, eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. Eu gosto da interação quando você tá fazendo lá o seu trabalho e alguém se manifesta de uma forma, ou alguém ri de uma forma engraçada, ou pelo contrário, tem alguém que não tá rindo, né? O show inteiro e de repente o cara ria e você pode dar uma... Né? Sim, é. Exatamente. Aí, a gente brinca com aquela situação, né? É uma situação engraçada que você... Também não gosto de apontar o dedo na cara da pessoa e xingar. Porque tem muita interação que eu assisto, inclusive publicada, que é muito xingamento. Eu não vou... Não, a minha... Isso aí é de respeito. Não. Você tem que pensar que o cara saiu da casa dele... Exatamente. Né? Tá pagando ali pra te assistir. É. E você pode zoar, com certeza, vai às vezes uma roupa, um... Isso. Né? Um tipo de risada, enfim, um cabelo. E às vezes tem gente que você tá interagindo ali e você vê que a pessoa não quer. Né? Você vê a cara da pessoa. Então, nesse momento eu respeito. Aham. Aí eu tá... Ah, e você faz o quê? Ah, eu faço isso. E a pessoa... Ah, eu faço isso. É o jeito de falar. É a expressão corporal, né? Que a gente já entende isso. Aí você fala, não, essa daqui não quer. Então eu já vou pra outra. Eu nem perco o tempo ali, nem insisto, porque eu sei que a pessoa não quer. E outra coisa que eu tenho, eu não brinco com homem. Eu não brinco com homem. Então se tem um... Eu gosto de brincar com um casal. Tem um casal, eu falo só com a mulher. Sabe, assim? Porque aí eu falo... Porque como eu sou uma pessoa ciumenta, então se eu tiver com o meu namorado e alguém chegar e falar, ah, eu vou sentar em você. O quê? Ali mesmo eu já faço uma confusão. Entendeu? Então eu também não faço isso. Eu não faço isso. Então eu não brinco com homem de ninguém. Entendi. Eu brinco com a mulher. É, porque você não sabe também, né? Qual é a dinâmica ali, né? Exatamente. Tem mulher que não tá nem aí. Ou o homem que não tá nem aí. É. Não, mas como eu tô, então eu não brinco, entendeu? Eu não brinco. É aquela coisa. A gente não quer que faça... É, é. Né? Com a gente o que... Né? É. Então você não vai fazer com uma pessoa o que você não gostaria. Já deu muita confusão. Isso já vi dando, tá? Já viu? Já vi dando muita confusão. Uma menina fazendo uma interação dessa com o marido da mulher. E a mulher pegou, se levantou e falou, quem é você pra falar isso do meu marido? Aí começou a esculhambar a menina. Eu falei, vixi. Olha só, cara. É. É. Então é perigoso. É bem perigoso. Meu pai dizia duas coisas assim. Primeiro é que ele falava que o improviso é o caminho mais curto pro desastre. É. E é muito arriscado. É muito arriscado. E ele não gostava de interação, de mexer com as pessoas na plateia. Achava que era um desrespeito e tal. Também ele vinha de uma época quando o show dele eram monólogos. E os shows dele eram todos iguais um ao outro. Não era exatamente um stand-up. A gente chama de stand-up porque é um cara com microfone no palco falando sozinho. Sim. Mas ele não tinha esse tipo de stand-up que a gente faz, que é essa coisa de crônicas do dia a dia e falando das suas coisas e tal. Eram monólogos. Então ele... Mas ele falava que não acha legal. O cara saiu de casa pra me ver, tá pagando e não vou ficar sacaneando ele. Porque você tem que sacanear. É. Exatamente. Não tem como, né? Se começa, você tem que ir, né? É. Você vai fazer interação é pra zoar o cara. É. Senão, realmente não tem graça. É. Esse respeito com a plateia, sabe? Eu faço. Eu tenho esse respeito. Eu tava falando ontem, conversando ontem, que eu já fiz muito show solo pra seis pessoas. Tinha seis pessoas uma vez pra assistir meu solo. Todo mundo já fez, né? E eu faço. Tem gente que cancela o show. Eu falo, não, eu não vou cancelar. Seis pessoas entraram no site e procuraram a Ariana Nutt e compraram meu show. Eu vou fazer show pra essa pessoa. E eu faço o show como se tivesse três mil pessoas ali. Com toda a... Essa é pra fazer? Faço, faço, pulo, corro. O que eu tenho que fazer, eu faço ali. Fiz uma hora e vinte de show pra seis pessoas. E foi incrível. É, já aconteceu uma vez de eu estar no camarim, né? Esperando aquela solidão do show solo, né? Você tá ali sozinho no camarim e tal. De repente toca a música da abertura. Falei, que isso? Ninguém... Realmente o produtor vem e fala, ó, vamos começar, né? Cinco minutos e tal. Entrou em três bafuridos, cheio de pão de queijo na boca. Quando eu vi, tinha três pessoas na plateia. Falei, ah, então foi por isso que o produtor não foi lá falar comigo, né? Sim. Porque tava muito arriscado eu chegar e dizer, não, pra três eu não vou fazer, né? O que que eu fiz? Sentei lá na mesa e fiquei batendo papo com o pessoal. Fazendo show, mas em clima de bate-papo. E eu tenho certeza que foi o melhor show pra essas três pessoas. Eles nunca mais vão esquecer. Nunca mais vão esquecer. Bom, eu também não, né? Você virou humorista inesquecível pra eles. A gente sempre vai contar isso, em todo lugar. É verdade. É verdade. É isso. Eu acho que o papel da gente, né? Da gente humorista é isso. É marcar. Né? Marcar pelo riso. Marcar por coisa boa, né? Porque a gente é humor. Então... E divertir é muito gratificante, né? É muito gratificante. Às vezes a gente tá uma merda. A gente, né? O humorista. A gente tá uma merda. Eu sempre falo isso. Sabe o Jansen Serra? Lógico. Ele fez o solo. Ele estreou o solo dela no dia que a mãe dele morreu. Então imagina você ir com essa dor. Ele não falou pra ninguém. Imagina você ir com essa dor pro palco. É muito complicado. E fazer humor, né? E fazer humor. Então a gente sobe muitas vezes no palco. A gente sobe destruído. Mas a gente sobe. Sim. A gente sobe porque a gente... Mais uma vez. Aquelas pessoas não tem nada a ver com a nossa vida pessoal. Eles pagaram pra estar ali. Então isso é comercial, né? E é gratificante quando alguém chega e fala Pô, eu não tava afim de ver hoje. Porque tem os dois lados, né? É. Tem vezes com o público também. Tem gente que vem com muito homem, por exemplo. Vem obrigado pela mulher, né? É muitas vezes, né? E... Ah, não queria ver. Tava meio down hoje. Porra, vim porque tinha que ver. Mas, pô, você hoje, cara. Vou vir aqui te ver. Vou sair daqui renovado, né? É. É gratificante. Isso é muito legal, né? Quando a pessoa vem e vem tirar foto. Ele abraça você suada do palco. A pessoa ali abraça forte e fala Nossa, esse foi o melhor show da minha vida. Meu Deus do céu. É lindo demais. É lindo demais. Eu fico com vontade de chorar de verdade. Não, mas é emocionante. É. Com toda certeza. Você vê que você fez a diferença. É. É verdade. Você fez o seu trabalho ali. Realmente que o... A atuação em geral, artes, né? De palco é... Você levar o lúdico. Você levar o... É. E o riso, ele é muito terapêutico. É muito. É muito. É aquele riso ali quando a pessoa ri que... Iiii. Que sufoca. Meu Deus do céu. Eu fico... Eu fico no palco. Eu saio do palco. Eu saio numa energia ainda. Numa energia que eu fico maluca. Quando eu saio... Eu saio do palco com as articulações assim, ó. Sim. Sabe? E é difícil dormir depois, né? É difícil dormir. Eu não consigo. Eu falo isso pra pessoas. Às vezes é difícil de acreditar nisso. Aham. Porque eu chego em casa. Eu fico... Sabe? Eu preciso extravasar de alguma forma. E... Bom, você é do Nordeste. E sabemos que o Nordeste, em geral, é um berço de grandes comediantes, né? E você tem ideia por quê? Porque o Nordeste é muito sofrido. Sim. Muita gente, muita gente pobre. E que vira em condições, assim... E por quê, vamos dizer assim, um povo que passa por muitas dificuldades? Tem tanto essa veia humorística. Eu tenho uma teoria, mas quero saber o que você... Eu acho que... Eu tenho uma teoria, mas é uma teoria bem furada, tá? Mas é o que eu sinto. Eu acho que o sol, sabe? A gente é só lá. Eu acho que o povo do Nordeste é só lá. É um povo que, mesmo na desgraça, ele tá rindo porque não tem outro jeito. Então você precisa rir. Então a realidade que a gente tem é aquela. Então vamos rir. Aqui. Depois, quando a gente conhecer outra realidade, a gente vê do que é que a gente vai rir. Mas nessa daqui, eu acho que a gente tem... O riso da desgraça, eu acho que ele é mais sincero, sabe? Porque é uma risada de... Às vezes até é uma risada de ir pedindo socorro. Sim. Eu acho isso. Eu conheci muita miséria no Nordeste. Muita miséria que eu não achei que eu fosse ver na vida. Mas eu trabalhava com pesquisa, né? No instituto lá de pesquisa que tinha lá em Maceió. E eu fui em muitos lugares com muita miséria. E aqui em São Paulo, outra vez eu comentei com meu irmão. Eu falei que sempre viveu aqui. Eu falei, você não sabe o que é a miséria de verdade. Porque o interior do Nordeste, meu Deus do céu. Eu fiz uma viagem pra Bahia de carro, saindo do Rio. E quando você vai chegando lá, você vê aquele interiorzão mesmo. É uma coisa de louco. Sim. Você vai passando aquelas cidadezinhas e entre uma e outra. Você vê pessoas vivendo de uma forma que é inacreditável. É. É inacreditável. A minha mãe foi fazer um trabalho uma vez. E aí ela chegou lá, eu fui com ela. E a gente chegou lá no interiorzinho mesmo de Alagoas. A mulher não sabia o que era um sanitário. A minha mãe fez o banheiro da mulher. Fez a fossa, fez isso, fez aquilo. Pôs o sanitário. A mulher continuava fazendo as coisas fora do sanitário, assim, do lado. Porque ela não sabia pra que servia aquilo. Então, assim, agora se você vê essa mulher. É, o sorriso daqui até aqui. Por uma coisa tão simples, né? É, por uma coisa tão simples. Ela, não, e ela, a gente já chegou lá e ela não tinha nada. E ela tava muito rindo. Ah, eu tenho, peraí, eu tenho um café aqui pra passar pra você. E daí passou o café, sabe? Aquela pessoa muito simpática, muito acolhedora. O povo do Nordeste também é muito acolhedor, né? É, um povo muito simpático, muito querido. É, tendo bolo e café, meu Deus do céu, não precisa mais de nada. Agora, falando sobre a teoria, eu acho que é a mesma coisa. Acho que esses povos muito sofridos, eles têm que tirar de algum lugar. Tem que... Você vê na África, por exemplo, que é muito pior que o Nordeste. Tem lugares na África que, meu Deus do céu. Você vê como é um povo alegre. Pois é. Sempre sorridente. E olha a quantidade cultural que vem desse povo também. Olha a quantidade de cultura que vem do Nordeste. Olha a qualidade cultural africana. É muito diverso. É incrível. É incrível. O ser humano é muito incrível, eu acho. O ser humano é... Nossa, o ser humano é muito inteligente, né? É muito inteligente. É, é. Merecia ser mais... Como é que eu vou dizer? Bom, né? É. Merecia ser melhor, porque o ser humano, ele é... A gente luta para ter as coisas, a gente luta para ser feliz, né? O ser humano, ele é mal, ele é perverso, né? Logicamente, tem muita gente boa. Sim. Mas quando dá para ter gente má, meu Deus do céu. É verdade, é demais. Ariana, vamos falar de cu? Vamos. Mas antes da gente falar de cu, eu quero lembrar que se você quer ter o seu... Se você já produz conteúdo ou quer produzir seu talk show, sua live corporativa, o seu podcast, vem aqui para o Pulgado, que olha só que coisa linda. A gente oferece aqui toda a estrutura que você precisar. Estamos aqui na Vila Leopoldina, em São Paulo, tá? E tenho certeza que vai agregar muita qualidade para o seu produto. Mas vem cá, qual é o teu lance com cu? Eu sou obsessivo com cu também. Você é? É, sou. É, então... É, mas normalmente os homens são obsessivos, né? Você acha que são mais? Eu acho, eu acho que sim. Na verdade... Na verdade, não. Eu acho que é cultural. É cultural. É cultural. É. Eu acho que é. Então, sempre foi aquele desejado... A coisa mais desejada na mulher, que o homem queria, era o cu, porque não tinha acesso. Aí começou a ter acesso. É tudo que é proibido, né? Exatamente. Então... Aí, depois... Mas passou a ter acesso como? Não tinha e passou a ter acesso como? Ah, não sei como foi essa linha histórica da utilização do cu. Não sei, né? Porque eu já peguei o onda andando. Já. Então... Já estava liberado, né? É, já estava liberado. Tipo assim, na minha cidade, o quê? Você tinha primeiro que dar o cu do que dar o outro da frente para não perder a virgindade. Repare. É, mas tem muito isso mesmo. Tem esse negócio da curiosidade. Virgem que só faz sexo anal. É, né? Porque... Pouco de hipocrisia, né? Porque no casamento você tinha que ser virgem, né? Sim. Então tinha esse negócio. Mas depois que com essa... Né? Com o lance dessa... Da liberação feminina. Ah, vamos... Mulheres, vamos falar sobre sexo, né? Então veio também essa questão da... Ah, mas o homem também gosta. Ah, mas o homem também gosta. Mas como gosta? Ah, não. Ele tem que ser gay para ele gostar. Não, não precisa ser gay. Porque se o homem tem próstata, ele... Todo homem tem próstata. Não é só o gay. Então ficou nessa discussão. E aí alguns homens começaram, né? Algumas mulheres começaram a... Introduzir o cu do homem... Literalmente. No ambiente familiar, né? Aham. Então... Então foi isso. A conversa que a gente teve no camarim lá foi muito legal. Porque eles falaram... Não sei essa obsessão que mulher agora tá com o cu. É, mulher tem essa coisa de querer comer cu de homem, cara. Não é coisa de querer comer cu de homem. A gente quer dar prazer também. É, mas é... Pô, ir com unha. Caralho, velho. É verdade. Complicado, sabe? Mas não precisa... Mas a pessoa não começa... Eu tô enveredando agora nessa nova empreitada, né? De... De utilizar... Não, eu tô ouvindo teu namorado tá ali. Ele já tá fazendo assim, né, Gigi? É, então eu tô encontrando essa dificuldade, entendeu? Sim. Tô encontrando essa barreira. Mas eu tô tentando. Eu tô tentando. Pô, libera aí, velho. Pô, eu vou tentar, cara. Eu já tentei algumas vezes. Realmente não rola. Realmente não gosto mesmo. É, então, mas não precisa de... É só um lambo, um negócio. Não, não. Beijo grego, tranquilo. Olha aí, olha aí. Eu não gosto de protuberâncias adentrando o meu canal retalho. É, mas não precisa. Não precisa. Tipo, a minha unha é grande, concorda. Ok, né? É, parece um CSI com uma espátula tirando, colhendo material, né? Caralho, bicho. Acho que... Mas não precisa disso. Eu já falei, eu falei, eu não vou fazer nada que você não queira. Entendeu? É aquela velha história, eu não vou fazer nada que você não queira. Eu não vou fazer nada que você não queira. Agora é a nossa vez. Mas eu não tô conseguindo, Niso. Dá uma conversada com ele. Ah, depois eu vou trocar, mandar uma DM pra ele. Manda, manda. Você que é mais experiente, né? Então, conversa. Ele é mucilom ainda. É novinho. Mucilom, essa gíria é nova, né? É, essa gíria é nova, né? Dessa atualidade. Eu não entendi o que era mucilom. É, mucilom é aquela formulazinha de... Não, de criança. Eu não entendia por quê. Ah, é mucilom. Por que mucilom? Não entendia por que isso. É, é. Achei engraçada a palavra. Aham. Mas eu nunca tinha pego mucilom, não. Antes eu só pegava o pessoal do Sustagem mesmo, né? Ah, entendi, entendi. Mas mucilom nunca tinha pego, né? Eu venho agora, depois de uns tempos pra cá... Mas você tinha uma coisa que eu vi no teu show com o negócio de cu preto, né? Na verdade, eu tenho uma piada sobre o negócio de cu preto. Que cu não é preto, na verdade, né? Não, mas... É cinza chumbo, né? Aquela coisa. Não, mas eu tava... Porque eu fui fazer depilação uma vez, e aí a minha depiladora falou assim... Ei, Tariana, quantos anos você tem? Aí eu falei... Ah, eu tinha 42, né? Eu falei 42. Ela falou... Nossa, tua tabaca nem tá preta ainda. Aí eu falei... Mas por que fica preta? Você quer perguntar, escureça? Eu falei, escureça? Ela é, fica. A tabaca fica meio arrocheada, e o cu fica preto-preto. Eu falei, quê? Aí eu fiquei desesperada. Eu falei, Lúcia, olha a cor do meu cu aqui. Porque eu fiquei preocupada. Eu falei, qual é a cor do meu cu agora? Ela falou, não, tá pêssego ainda. Acho que tem graça. Pêssego lá. Que coisa chique. E aí eu achei muito interessante esse negócio. Falei, meu Deus, o cu escurece, como assim? E agora, toda vez que eu vou fazer depilação uma vez, que eu vou rapar o cu, eu olho a cor do meu cu. Eu falei, peraí, deixa eu ver essa tonalidade aqui. Tipo aquela cor do dente que a pessoa bota assim, não tinha? Do cepacol? Um pantone do cu pra poder ver se o meu cu tá escurecendo ou não. Eu tô desesperada agora pra ver se ele escurece ou não. Não, ainda não escureceu. Mas aí na piada, quando eu choro lá no palco, eu falo que o meu cu tá preto. Aí eu falo, aí meu namorado vai chupar meu cu. Ao invés de encontrar um pêssego, ele conta um brigadeiro. Então é isso? Eu gosto de o cu preto, o cu escurinho, aquele cinzinho. Porque o cu é cinza em geral, né? Cinza de chum. O cu é coisa de sala de chat, como a gente tava falando aqui, né? Você não lembra do Rubano, isso aí? Não, mas quando a minha depiladora falou isso, não, o senhor tá da cor pêssego. Eu falei, não, cara, não é possível da cor pêssego. Achei engraçado isso. Mas aí eu fico falando, né? Porque realmente a gente vai envelhecendo, as coisas vão mudando. Eu tô esperando essa tonalidade, essa vagina ficar rocheada. Tô esperando. Tô nessa espera agora. E falando em cu preto, sabe que agora tem o clareamento anal, né? Eu vi, eu vi. Cara, mas que coisa absurda isso, cara? Não, já tomei nota do telefone agora. É o anal bleaching, que se chama. Olha aí. E bleaching em inglês é água sanitária, né? Vixe, meu Deus, repare. Meu Deus do céu, cara. É, não, não faria não isso. Ah, não precisa tanto, né? Porque o cara tem que dar muita bunda, a pessoa tem que dar muito cu pra fazer um negócio desse, né? É, não, não, não. Precisa ter a foto do cu pra poder fazer isso. É, só pra quê? Exatamente, exatamente. Não, não, não. Se der essa coisa de ator pornô, de atriz pornô. É, não, não faça isso, não. Aí dizem que dá um efeito colateral, ele vai eliminando algumas pregas, né? É? É. E aí com o tempo você vai fazer o teste da farinha, vai ser reprovado no teste da farinha, ninguém merece, né? Qual é o teste da farinha? Porque de soprar a farinha no... Você não conhece o teste da farinha? Não. Ah, pelo amor de Deus, cara. Em que mundo você vive? Teste da farinha, não. O teste da farinha é o seguinte, é pra fazer uma contagem de prega. Você senta na farinha, vai marcar. Ah, é? Aí você tem um número padrão de pregas, né? Mas pra que serve esse teste? Pra ver se você tá dando ou não. Porque conforme você vai dando também, vai embabadando, né? Não, mas essa pessoa não pode perguntar, você tá dando o cu? Só perguntando. É, mas aí tem gente que não, que não assume, o quê? Vai fazer o teste da farinha, então. Aí faz a contagem de pregas. Ah, então você vai fazer o teste da farinha, viu? O que eu tô querendo ver agora. Tá desconfiando dele, cara? Não, não, não tô. Não deixou jogar perto? Vou desesperada já. Cara, isso não mexe com a masculinidade em ninguém. Não, o que é que eu vou fazer agora de coisa nova, né? Porque a pessoa tem que ir mostrando coisas novas, né? Tem que não vai. Você na relação, vocês estão juntos há quanto tempo? Ah, tem pouquinho ainda. É, né? É. Mas aí, eu sou uma loba, né? Uma loba degosa e polida. Eu preciso mostrar, né? Olha só como eu aprendi na vida, né? Preciso mostrar serviço. Não, e tem que variar. Você, na sua vida sexual, é muito importante você estar convido com coisas novas e tal. É, ele vem com a força do jovem, né? E eu vou com a experiência, né? Da 40 a mais. Então é isso. E engraçado, você falou com a força do jovem. Você tem um problema com o jovem, né? Você implica com o jovem, né? Na verdade, eu não implico. É porque eu acho engraçado, sabe? Eu acho o jovem muito engraçado. Mas você tem 40? Quanto tempo você tem? Tenho 45. Ah, você é jovem, porra. Ah, beleza. Eu sou jovem... Tu tem quantos anos? 60. Eu sou jovem pra tu, que tem 60, entendeu? Mas eu jovem pro meu namorado, eu sou véia. Ah, é? Quanto ano ele tem? 39. Ah, véia é nada. Pelo amor de Deus. Eu tenho 39. E o pessoal fala, eita, é mucilão com 39. Falei, eu vou pegar um mucilão com 20, que não sabe nem chupar um peito, não. É verdade. Não, tem que pegar mais velho, assim, mais experiente, né? Com certeza. Concordo 100%. Mas ano que vem ele completa 40. Então, já tô preocupado aí, porque aí ele já vai virar um quarentão. É, já tá um passe de tiozão, né? É, é um passe de tiozão. É. Mas ele tem hábitos de velho. Tipo? Ele tem. Dorme cedo. Dorme cedo. Mas eu também durmo, então tô tranquilo. Mas o que você tem? Qual o teu problema com jovem, assim? Não, eu não tenho problema com jovem. É que jovem, tipo assim, é uma... Eu acho que é um choque. Talvez nossos pais tenham passado por esse choque também, né? Mas assim, eu vou dar um exemplo. Esses dias eu queria comprar um desodorante, que eu gostei, né? Eu gostei de um desodorante. E aí eu fui e perguntei pra minha sobrinha. Eu falei, Vitória, me manda foto daquele teu desodorante, que eu vou na rua agora e vou comprar. Aí ela me mandou um link. Eu falei, o que é esse link? É vírus? Aí ela disse, não, minha filha. É o link do desodorante. Eu falei, não, Vitória. Me manda foto, que eu tô indo na rua agora. Ela falou, mas por que vai na rua? Compre aí. Mercado Livre. Compre. Eu falei, por que eu não posso ir na rua? É, pois é. Eu falei, não, eu quero ir na rua, eu quero andar, eu quero bater perna, eu quero sair, eu quero ver gente, sabe? Então, o jovem não tem mais o hábito de ir pra rua. De sair na rua pra ir numa loja, numa perfumaria. Vou comprar um negócio, vou comprar isso. Pede tudo na internet. É verdade. Tem gente que faz feira na internet, feira vai comprar abacaxi. Gente, se eu não arrancar a tabica do abacaxi pra saber se o abacaxi tá maduro, pra mim não faz sentido. Ah, eu vou pedir, manda um abacaxi maduro. Aí se for um jovem pegando, ele não tem experiência de botar o abacaxi maduro aqui. De arrancar a coroa. Entendeu? Então, não gosto. Como é que é o nome do negócio? Você puxa? Eu chamo tabica, né? Tabica? É, um negocinho de arrancar, sim. Sei, sei. Então, tem coisa que a gente vai se adaptando, né? A esse mundo, né? A gente precisa ir se adaptando. Eu sei que a gente precisa ir se adaptando. Mas como eu sou humorista, eu pego esse ponto de vista aqui. E aí, acentuo ele, né? Óbvio que eu faço compras no mercado livre de algumas coisas. Mas assim, por exemplo, eu comprei agora uns colchãozinhos pra fazer exercício no chão. Né? Então, beleza. Não sei onde é que vende na rua pra ir lá atrás. Né? Economiza um tempo. Agora, tem hábitos. Hábitos eu não consigo mudar ainda. Entendeu? Tipo, ir na rua, comprar um sabonete, um desodorante. Não é possível. Tô aleijada das pernas que eu não consigo. Quer dizer, eu nem posso falar isso. Já falou. Já falei. Mas eu não... Porque assim, eu não posso. Eu quero ir. Eu quero sair. Eu quero ir pra rua, entendeu? Eu quero ir pra rua. Eu quero dar bom dia pro povo. Eu quero ver... Eu quero falar com o meu porteiro. Eu quero falar com aquele homem que tá ali naquela padaria. Eu quero falar com aquela véia que tá ali sentada. Eu quero falar. Eu quero parar. Ô, Niso, eu tô parando agora e converso com o povo. Na rua. Eu fui jogar agora na... Na loto. Na... Mega Sena. Na loto mais, né? Jogar na Mega Sena agora. Acho que tem loto ainda. Deve ter. Mas é porque antes falavam, né? Vou ali na loto. Eu fui jogar na Mega Sena esses dias. Aí eu fui lá jogar. Ah, joga online. Não, vou lá. Quero caçar uma fila pra ficar. Aí fui lá, caçar uma fila. Fiquei na fila. Falei, nossa, calor, né, mulher? E eu puxo assunto agora. Eu amo fazer isso. E não é piada. É porque eu gosto. Eu gosto de ver o povo, sabe? Eu gosto de uma mulher falando. Nossa, meu filho agora tá doente. Tá acontecendo isso, isso. Eu digo, ó, jura. Adoro. Adoro ouvir conversa na mesa alheia. É, isso é muito bom. Eu fico parada. Às vezes eu fico parada. Termino de comer e fico parada. Escutando, terminando o assunto. Às vezes demora, né? Aí, às vezes, não termina o assunto. Aí a mulher vai pra fila pagar. Eu vou pra fila pagar também atrás da mulher. Até ela terminar. Eu gosto de frase solta. Quando você ouve, assim, uma frase. É engraçado, né? Que você fala, meu Deus, o que será? Onde é que será que deu isso? É engraçado. Muitos hábitos mudaram. O hábito de ficar na porta, né? Acho que tanto apartamento, né? Tanto prédio agora. Mas esses bairros, assim, que tem casas. E não tem mais gente na porta. Não. Fazendo nada, né? Fazendo fofoca da vida alheia. Eu adoro isso também. Eu adoro ficar na porta. Lá em casa. Lá em casa, lá em Palmeira, né? Quando eu vou pra Palmeira, minhas amigas ainda moram lá. Tem uma que ainda mora na mesma casa. Vou pra lá, a gente vai pra porta. Enche um balde de manga ou de carambola. E fica, olha. A tarde toda. Pega a noite tudo. Chupando manga, conversando. Olha que coisa mais deliciosa. Debaixo de uma árvore. Isso é uma delícia viver desse jeito. Essa coisa aqui não tem. Agora não tem. Não tem. Não tem mais. Então eu acho muito... Eu acho capitais hoje muito frias. Até Maceió, tá? Até Maceió. Acho muito frias, assim. Porque tem muito prédio. E aí é muito vizinho de porta. Aqui ninguém nem se fala. Em Maceió o pessoal cumprimenta. Aqui em São Paulo é difícil o pessoal cumprimentar no elevador. Bom dia, boa tarde. Tchau. Tenha um bom dia. Eu faço questão. Eu falo. Eu não consigo. Entra uma pessoa no elevador, eu não consigo ficar olhando pra cima. Eu sempre falo. Você vai e puxa assunto? Não, eu falo bom dia. Falo só bom dia, né? Sim. Aí se a pessoa responder, bom dia, nossa, tá com a cachorrinha. É, nossa, é velhinha. Aí começa, eu puxo o assunto. Aí pronto. A cidade grande, ela trouxe essa coisa mais fria, mais crua. É, as pessoas são muito apressadas, né? Todo mundo tem o que fazer, eu entendo também. Não é que eu sou uma pessoa chata, que eu entendo que as pessoas tinham o que fazer também. Mas aí você fica ali, conversa, eu converso com o Uber. Eu gosto de sair conversando, eu gosto. É. Gosto de conversar. E pro nosso trabalho, só vai agregar, né? Só vai agregar. Muitas coisas acontecem, sabe? Eu tava em Curitiba. Uma vez aí eu peguei um... O pessoal fala que curitibano é frio, né? E daí eu entrei no Uber de Curitiba e aí eu perguntei, né? Porque assim, o pessoal tem essa mania, né? Que ok, é xenofobia, beleza. Mas o pessoal fala assim, o pessoal do Rio chama todo o nordestino de Paraíba. A feira dos Paraíba. Aqui é baiano, né? Aqui é baiano, aqui em São Paulo. E aí eu cheguei em Curitiba e falei, cara, logo quando eu comecei a fazer show em Curitiba, eu falei, eu vou perguntar, né? Perguntei pro motorista, eu falei, olha, lá no Rio o pessoal chama o nordestino de Paraíba. Lá em São Paulo chama de baiano. E aqui, em Curitiba, como o nordestino é chamado? Aí o Uber olhou pra minha cara e falou, pelo nome? Eu falei, óbvio, é isso, né? E aí, tipo, são coisas que você consegue fazer piadas depois, entendeu? Com isso. É muito legal. É. É muito legal. Conversar é muito bom. Conversar com desconhecidos. Eu gosto. Com certeza. Eu tive aqui um episódio, Mulheres no Humor. Você como mulher. Muita gente torce o nariz, né? Pra comediante mulher. Sim. Você acha que é um desafio mais, assim? Você acha que isso realmente existe? Como é que você vê essa coisa da mulher? Principalmente no stand-up, né? Onde você tá mais cru ali. Sim. Não tá fazendo personagem e tal. Eu acho que isso existe, tá? Existe sim. Ah, mulher só fala de sexo. E homem fala de quê? Né? É esse comparativo. Eu falo muito de sexo no meu show. Mas aí, você fala de sexo, beleza. Aí todo mundo é aceitável. Eu não sei se... Nesse dia que a gente foi fazer show, o Santi foi abrir. Eu falei, Santi, fala alguma coisa de sexo. Porque se ele abre o assunto, tipo, meio que ele deu abertura pra eu passar e falar sobre isso. Já preparou um pouco a plateia, né? Não que eu só fale de sexo. Mas se caso eu falar, a plateia não vai falar pra mim, nossa, olha aí, tá vendo? Porque tem gente que só espera, olha aí, olha aí. Só fala de rola. Tá vendo? A mulher só fala de sexo aí, olha. Se eu falar do negócio do cu, você saiu do palco falando de cu. Eu chego lá falar de cu, pronto, acabou. Ah, olha aí. Falando de sexo. Entendeu? Tem muito isso. Mas eu costumo falar assim, eu acho ruim isso pras meninas que estão começando. Entendeu? Que ainda é tão crua. Não tem tempo ainda. Lábil pra poder conseguir ter uma gama maior de textos que possa sair desse assunto. Não que seja proibido falar de sexo. Pode falar. Tendo piadas, pode falar do que você quiser, meu amor. Sabe? Até que, ah, corintiano é ladrão. Ah, São Paulino é gay. Pode falar qualquer coisa. Tendo piada, você tá permitido falar. Óbvio, não tirando, observando o respeito às pessoas. Eu acho isso aí. Mas eu não costumo, não costumo categorizar o stand-up como de homem ou de mulher. Eu costumo categorizar o stand-up como bom. Sabe? Então eu vou assistir a um show bom. É isso. Então, é... Homens e mulheres podem assistir qualquer show de stand-up e olhar a qualidade do show. Não se o humorista é homem ou mulher. Ali é o humorista que tá ali fazendo. É, sendo engraçado, né? O humor tem que ser engraçado. Tem que ser engraçado. É, tem que ser engraçado. Ah, vai falar de sexo. Se escuta. Escuta o que é que é. Talvez ela esteja falando ali de sexo, mas vê o que ela tem pra falar no final. Entendeu? Eu começo com sexo e termino de euteronômio. E aí? Tô falando de quê? Entendeu? Sim. Então, é... Você precisa analisar também a opinião antes de ter uma pré-opinião sobre as coisas. Entendeu? Entendi. É análise. É isso. É. Ah, todo nordestino é engraçado. Não. Não, não é. Tem uns que não são. Sim. Né? Sim. É isso. Nossa, é fácil pra você, né? Você é nordestina. Não, meu amor. Você aí, você tá... Você não tá valorizando o meu trabalho. É, e é um estereótipo que realmente não é verdade. Tem nordestino que não é engraçado. Não é verdade. Porque se... Ah, não. É porque todo nordestino... Então, quando eu fosse fazer piada no nordeste, todo mundo é nordestino lá, então ninguém acha graça. Entendeu? Então, o nosso trabalho é ser engraçado. Não ser nordestino, não ser gorda, não ser gay, não ser preto, não ser deficiente. Então, se o humor é bom, é isso. Se o seu humor é bom, meu amor, você é humorista, parabéns. Se o seu humor não é bom, vai melhorar ou então vai procurar o que fazer, vai fazer um concurso. É isso. Vai lavar um tanque de roupa, né? É isso. Vai fazer qualquer coisa. Mas não. E uma coisa que a gente sempre fala aqui com os comediantes é a coisa do tal do limite do humor hoje, né? Estamos aí com essa coisa. Ah, a censura voltou. Sim. E aquela coisa toda. Você acha que o humor tem limite? Você acha? Deixa eu antes te dar um exemplo aqui, já me antecipando. Tá. Teve um dia que eu fui... Estava num comedy desses bem hypado. E era uma noite que não divulgaram, que eles não divulgam o nome dos comediantes. Então, o público vai lá, ele não sabe quem ele vai ver, né? Aí veio um comediante falando, olha só, o limite do humor é estar no ambiente. Enfim, então, se você veio pra cá, você quer assistir stand-up, quer assistir o humor e começou a fazer um humor muito pesado, assim. Falando, inclusive, com gente que morreu, gente que morreu assassinada e tal. E o público ficou um pouco incomodado. A gente viu que o público ficou um pouco... Não tava exatamente gostando daquilo. Agora, quando você vai ver... A gente sempre usa como exemplo o Léo Lins, por exemplo. Você já sabe o que você vai encontrar. Sim. O Di, por exemplo, né? Também que faz aquele humor bem ácido e mexendo com o pessoal com deficiência. E é um estilo de humor. Sim, é um estilo. E que tem gente que gosta. Sim. Aí o cara vai num lugar, num determinado ambiente, onde ele não sabe com o que ele vai deparar e pega um cara falando coisas, assim, muito pesadas. E, às vezes, não gosta. Simplesmente, ou se ofende, ou não é o tipo de humor que ele curte. Então, acho que essa coisa do ambiente é um pouco dúbia, eu acho. É. Eu acho que o limite do humor é o respeito. Eu acho que é você tendo respeito com... Por exemplo, assim, se eu falo, se eu falo... Se você chega aqui e você fala de deficiente, aí eu tô aqui me acabando de rir. Eu acho que o pessoal é muito hipócrita também. Aí você fala de deficiente. Eu tô aqui morrendo de rir. Aí você começa a falar de mulher gorda. Aí eu falo, epa, não. Agora você tá me ofendendo. Não. É, se você tá rindo do outro... Pois é. Então, assim, rir do outro é muito mais fácil. Então, eu, eu... Aí, outro exemplo que você falou. Outro exemplo que você deu. O Léo Lins e o Di. Eles são o quê? Eles são humoristas. Eles são o quê? Eles são bons. Eles são bons. Então, você só vai no Léo, você sabe o que ele vai falar. Se o Léo tiver lá de surpresa e tiver uma pessoa que chega lá e ele começar a assistir ao Léo, ele vai rir? Porque o Léo é muito engraçado. Ele é muito inteligente. É. Ele é muito inteligente. Agora, se ele falar da tua dor, tu não vai rir. É isso. A pessoa não ri da própria dor. Se você... Agora, se você generalizar, beleza. Você tem uma opinião sem ser hipócrita. Entendi. Eu me incomodo com essas pessoas. Falar, ah, não, não gosto que fale de mulher. Tá, mas aí... Mas ri quando fala de... Mas aí você tá falando aqui, ó. Você tá sendo racista. Olha aí, olha aí. Olha aí, você tá falando de preto. Olha aí, você tá falando de gorda. Olha aí, você tá falando disso. Ah, mas de mulher não pode? Então, minha filha, escolha que lado você quer ficar. Entendeu? Então, escolhe o que é que tu quer assistir também. Você tem a opção de escolher. Odeio também quem vai no vídeo de uma pessoa e começa a esculhambar. Eu passo esse vídeo. É, mas é que hoje a coisa do mimimi, por exemplo... Nossa, é um saco. Eu acho que sempre teve gente que se incomodou, como você falou, da dor, né? Sim. O cara que é preto, ele não vai gostar de piada racista, dependendo também do grau, do contexto. Mas exatamente. Aí eu acho que entra no desrespeito, entendeu? Eu acho que entra no desrespeito. O racismo é um crime. Então, cara, então... Não vamos fazer, né? Não vamos cometer crime. Exatamente. O palco não é um ambiente livre. Não é assim. É. Não acho que seja. A liberdade de expressão tem o seu limite. Exatamente. Né? Todo mundo tem limite. Todo mundo... Senão a gente era selvagem aqui, andando na rua, todo mundo pelado, todo mundo transando, porque é isso que o ser humano quer fazer. É ser bicho. Né? Se não tiver regra, todo mundo vive que nem bicho. Então, o palco, ele não tá livre. O palco, ele não é livre. O palco, ele precisa ter respeito. O respeito, você precisa ter com as pessoas. Sim. É isso. É o caso da interação, é no caso da sua piada. Então, você respeita e veja o que você tá falando. Analise o que você vai falar. Você não vem com essas piadas bochas que você tem não apenas sendo racista, apenas sendo gordofóbico, apenas sendo isso. Não. Não venha com isso, não. Entendeu? Saiba fazer piada. É. Essa coisa do mimimi foi muito fomentada pela internet, que agora as pessoas têm voz e muitas anônimas, né? Sim. Muita gente com perfil fake e fomenta esse tipo de coisa. As pessoas jogam suas frustrações, a sua raiva, seu ódio ali, quando antes ela não tinha esse veículo. Então, não tinha onde reclamar, né? É. E agora tem. E agora tem. É isso. Eu acho que o limite é só o respeito mesmo. Exatamente. Eu respeito muito, sabe? Eu tenho uma linha no meu show, eu sei do que eu tô falando, eu sei da minha linha, do que eu tô falando ali no palco e eu não desrespeito ninguém. Não desrespeito ninguém. Agora, se o teu tipo de humor foi esse, faz. E vai até onde tu vai. Vê até onde tu vai aí. Com a justiça, ou com o teu público, se vai ter cancelamento, se não vai ter, entendeu? Aí tu sabe dos teus atos. Eu sei dos meus. Então, é isso. Cada um hoje no humor. Eu costumo falar, humor é um ambiente corporativo. Só que cada um é uma empresa, né? É uma empresa unitária. Então, saiba trabalhar, porque você tá no meio de gente. O Hélio Della Penha falou aqui, o limite do humor tá enquanto você pode pagar teu advogado. Quando você dispõe pra... É isso. Como eu não disponibilizo ainda de advogados, então eu prefiro ficar na minha ainda. Não me posiciono politicamente, não me posiciono... Porque hoje a internet, se você tá em algum lado, você é totalmente cancelado do outro lado. Sim. Seja o lado que for. Então, eu realmente, eu prefiro ser do povo mesmo. Eu sou do povo, eu gosto de povo, eu gosto de gênero, eu gosto de minhas amigas véias. Eu gosto disso. Embora eu ache que o humor, com a conotação política, tem sua... Acho. É válido também. Acho fantástico. O humor é um ato político, né? Se você parava a pensar. Mas você se posicionar mesmo, politicamente, se você é de direita, se você é de esquerda, o humor, ele sempre tá... Tocou na ferida, né? É, o humor. É de... Ah, porque você faz piada com política. Sim. Política é criticável também. Pois é, mas assim... O humor, ele é crítico. Beleza, a sua piada política. Ela é engraçada? É, então tá bom, então você é humorista. Entendeu? É isso, é esse o princípio. Não importa tudo o que você tá falando, meu amor, tem que ser engraçado. É, no mínimo, né? É o básico, né? Do humor. E não é engraçado pros teus amigos, não. Nem pra tua família. É engraçado pra um público. É, porque é bem diferente. É, bem diferente, é. É aquela graça que você faz na mesa do chope ali, você diverte a galera e tal. Agora, acontece demais isso. Acontece demais. Do cara achar que ele vai poder contar aquelas histórias ali no palco e muitas vezes não rola. É, exatamente. Você tem que enfeitar, você tem que vir com métrica de frase, pausas e... Muita gente não sabe, né? Que piada, ela tem uma forma de escrever, né? Sim. É uma coisa séria, jovem. Piada é coisa séria. Não, o humor é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria, é. É verdade. Muito mais do que se imagina. É, exatamente. E quando você domina, né? Quando você domina isso, quando você sabe já qual a sua colocação dentro do humor, fica mais fácil. Mas antes disso, tem um caminho aí pra você percorrer, né? De aprendizado mesmo. Tem. E é só quebrando a cara, né? É só quebrando a cara. Humor também, são horas de palco, né? É contado como horas de palco também. Sim, sim. Quanto mais você fizer... Melhor você fica. Melhor você vai ficar. Tem gente que não fica, né? É mais assim, né? Tem gente que não aprende, né? Tem gente que não aprende. Mas tá tentando. Tá tentando ali, né? Uma pessoa honesta, a pessoa que tá indo, tá andando, sei o que, nunca fez mal a ninguém. Tem o seu valor também. E suas influências? Quem você se... Todo mundo tem, né? Nossos heróis, nossos ídolos. Olha, meu... Eu tenho dois grandes heróis. Que é Paulo Vieira e Igor Guimarães. Não, o Paulo Vieira é demais, cara. É tão impressionante... Ele não diz um palavrão, você reparou no show dele? Não diz, não diz. Não diz um palavrão. O Paulo é impressionante. O Paulo é uma pessoa que eu admiro, assim... Ele é um querido, né? É muito, ele é muito inteligente. São poucas pessoas inteligentíssimas que eu convivi na minha vida. E o Paulo é uma delas. São quatro pessoas mais inteligentes que eu acho na minha vida. Mas o Paulo... O Paulo é tudo. O Paulo, ele é bom em tudo. O Paulo, ele é ator. Ele é humorista. O Paulo é escritor. O Paulo é músico. Ele é compositor. Ele é diretor. Ele é tudo, cara. O Paulo cozinha bem. Sabe? O Paulo é um ótimo amigo. O Paulo é fantástico. Um ótimo decorador. É só maciceiro. Ótimo. O Paulo tem muitas boas referências. Ele é... Ah, o Paulo foi estudar uma vez História da Arte. Ele falou, ah, não, vou estudar História da Arte. E daí ele fez um curso com a melhor professora de História da Arte que tem no Brasil. Foi fazer, aprendeu tudo. Começou a investir em quadros. Cara, eu... Sabe, assim... Eu jamais pensaria isso. Eu quero comprar uma bolsa. Sou rasa. Entendeu? O Paulo é profundo. Ele é muito profundo. Você quer comprar seu desodorante na farmácia, né? Eu quero comprar meu desodorante na farmácia. O Paulo é muito profundo. O Paulo é muito família. Sabe? Ele é muito gente. Ele é muito gente. A gente senta no chão da cozinha e fica a tarde inteira no chão da cozinha. E senta e deita e conversa e sai e volta e peida. Sabe? Normal. Ele é uma pessoa incrível. Incrível. O Igor também. O Igor é uma pessoa sem igual de inteligência. O Igor, todo mundo... Ah, ele fala assim. Ah, ele é desse jeito e tudo. O Igor... Mas é o jeito dele, pô. O Igor é tão profundo. O Igor é tão inteligente. Ele é tão... Também, sabe? Que sorte que eu tive dessas pessoas na minha vida. A Anne também. A Anne Freitas, humorista. Ela é uma pessoa que me ensinou muito. Muito, muito, muito a ser pobre. Meu Deus do céu. Eu amo. Não, ela me trouxe referências assim da vida real. Sabe? Sim. Porque como eu era da publicidade, aqui em São Paulo é um negócio que vive. A publicidade de São Paulo. Não sei como é que tá hoje ainda. Mas era uma coisa muito glamurosa. Né? Eu vivi essa vida da publicidade. E a Anne me trouxe pra um lugar que ela falava... Não, não é assim não que se vive. Não, não é assim que se vive. Olha isso daqui. Olha a sua opinião sua. Vamos ver se é assim. É uma bolhazinha. É. Grande minoria. Cara, a Anne é uma pessoa também sem igual também. Uma pessoa inteligentíssima da vida. Uma pessoa que viveu umas coisas assim. Sabe, meu, como é que ela consegue, sabe? Ela é engraçada. Ela é engraçada. A Anne é fantástica. Quem tiver a oportunidade vai assistir ao solo de Anne Freitas. É uma figura mesmo. O solo da Anne Freitas chama Anne Freitas. Olha que coisa fantástica. Fantástica. Essas pessoas são, cara... Cris Paiva também. Meu Deus do céu. Que mulher inteligente. Inteligentíssima. Eu acho impressionante a inteligência dessas pessoas. Impressionante. Aí o humor, ele pega muito na inteligência, né? Pega muito. É muito, muito, muito. Pega muito na inteligência. Então são pessoas que convivam. Que eu convivo. Eu acho... Eu gosto que as minhas referências, elas estão comigo. Sabe? E eu fico meio assim. Eu falo, meu Deus, eu tô conversando com a Cris, sabe? Ainda me causa. Quando eu cheguei no stand-up, a primeira pessoa que eu fiz show foi com a Cris. Né? No Morro de Salto Alto. Lá no Beverly. No Beverly. Aham. É... E... E eu acho... Eu acho um prazer conviver com elas. Eu acho uma... Eu fico... Eu fico... Vaidosa. Aham. De viver com essas pessoas, sabe? De viver... Paulo... O Paulo tava começando. O Paulo tava perdendo um concurso de Open no Risadaria quando eu conheci ele. Sabe? Eu já achei ele fenomenal. Conheci o Paulo há 13 anos. E eu comecei mesmo. Falei, não. Vou fazer isso mesmo em stand-up. Porque eu vi o Paulo no palco. E ele... Sendo Open. Sendo Open. E ele tá bombando agora, né? Ele tá... Não. O Paulo é sem igual, cara. O Paulo é sem igual. Merecidamente ele tá... Ele é fantástico. Eu acho que o Paulo sempre foi. Ele sempre foi. É que ele tá sendo visto agora. Mas ele sempre foi essa pessoa. Sempre foi. Ele sempre teve esse nível. Não é que ele melhorou agora. Não. Ele sempre teve. Sei. Ele sempre teve. Agora as pessoas estão tendo oportunidade de ver. Agora as pessoas estão tendo oportunidade de ver. Coisas que a gente via lá atrás. Há 13 anos, né? E os outros amigos dele convivem com ele, né? E falam que ele sempre foi assim. As composições musicais de o Paulo, você fica... Isso é um lado que eu não conheço. Eu preciso ver. Coisa mais linda. Eu vou mandar uma música pra você que ele fez. Que foi uma amiga dele que regravou agora. Que regravou, não. Que gravou. Ele fez essa música quando ele tinha 14 anos. Sabe? Olha só. Uma música de amor, assim. De desilusão amorosa. Coisa que ele nunca tinha vivido, sabe? Sei, sei. O Paulo é fantástico, cara. Ah, que show. É. Ele é muito fantástico. Eu realmente me emociono. Quando eu vejo o Paulo no entrevista... Em publicidade eu não choro, porque senão eu ia ser doida, né? Eu tava chorando o tempo todo vendo o Paulo na televisão. O Paulo passa no ônibus. Não ia dar. Eu ia chorar demais. Não precisa tanto, né? Não precisa tanto, né? Quando eu vi ele no ônibus a primeira vez, no ônibus adesivado, eu fiquei maluco. Falei, meu Deus, o Paulo, sabe? Emocionada. Mas quando eu vejo ele na entrevista, eu não aguento. Não aguento. É aquela pessoa ali que eu conheço. Aquele dali é o meu amigo, sabe? Ah, ele é demais. Ele é demais. Ele é demais. Você tem técnica pra escrever? Você tem... Como é o seu processo, assim, de... Nossa, é até engraçado. Eu falo até vergonhoso, às vezes. Eu não escrevo nada. Eu não tenho uma linha que eu escrevo. É tudo na cabeça? É tudo na cabeça nisso. Eu não consigo escrever isso. Nem tópicos? Eu tenho tópicos. Se eu for escrever um roteiro, eu me perco inteira. Eu não consigo fazer nada mais. Eu falo, nossa, que merda. Daqui não tem graça nenhuma. Já descarto aquilo. Eu não quero nem ver aquele assunto. Sei. De tão burra que eu fico me achando, sabe? Aham. Falo, não vou escrever isso. Não vou ser mais humorista, só publicitário. Eu não quero mais escrever nada. Então, eu não escrevo. Os vídeos que eu faço hoje pra internet, eu pego simplesmente o telefone e começo a falar. Às vezes eu fico, meu Deus, o que é que eu falo amanhã? O que é que eu falo? O que é que eu falo? O que é que eu falo? E aí eu... Ah, não. Vou falar sobre isso. A memória boa eu tenho. Então, a memória boa eu tenho. Eu faço uma vez no palco. Eu faço muito improviso no palco, no texto, né? Coloco muita coisa. E depois eu passo com alguém que vai estar comigo depois. Sabe assim? Se tá meu namorado, se tá minha amiga, se tá não sei o que. Aí eu... Não, peraí. Deixa eu... Olha, eu falei isso, isso, isso e isso. Eu falo. Eu preciso falar porque senão eu não coloco na cabeça. Então, meu processo é esse. Quando eu estudava no colégio... Depois eu fiquei percebendo como que eu vivia a minha vida antes. Eu... A minha mãe sempre falaria. Ainda não gostava de estudar. Mas eu não tinha uma nota ruim. Mas eu nunca gostei de sentar e estudar. Eu precisava ouvir. Eu nunca gostei de faltar aula. Eu gostava de ouvir o professor falando. Matemática. Eu precisava ouvir ele falando. Eu sentar e fazer não adiantava nada. Sei. Eu precisava ouvir. Então, eu ouvi. Eu falando. Eu me ouvi falando. E eu falar isso pra alguém. Porque só no palco eu tô lá na excitação ainda. Então, quando eu saio do show, eu sempre ligo pra alguém. Eu sempre quero falar com alguém. Pra poder passar o que eu falei. Senão eu esqueço. Aí fica pra lá. Ah, entendi. É, eu preciso falar. É o primeiro show meu. Eu comecei com um show solo. Eu fui caminho contrário, né? Ah, mas você é você, né? Ah, para com isso. Ah, você é você, meu. Você não é normal, né? Não, nada normal. Ainda bem, né? Você dando referência aqui do seu pai. E eu aqui parando. Eu falo. Gente do céu. Onde é que eu cheguei? Meu Deus do céu. Cheguei. Eu fiquei aqui sentada. Porque a pessoa vendo pela televisão. De repente a pessoa tá falando com o filho do homem. Aí o Chico Anísio era um bom. Tinha umas coisinhas boas, né? É, ele foi um bom open. Seria um bom open, né? Meu Deus do céu. É um negócio fenomenal estar aqui. É, o vé era foda. Obrigado, querida. Então, eu escrevi palavra por palavra. Fiz, assim, um texto todo mesmo. Mas depois, não. Agora eu pego tópicos, assim, e vou na minha cabeça. Meu solo eu construí no palco. Sei. Construi no palco. Aí agora eu tô querendo começar um solo novo. E aí eu vou colocando coisas nesse solo agora. Vou colocando umas coisas assim. É já pra experimentar, né? É, pra ver se vai funcionando. Porque, ah, não. Agora, se eu anunciar. A Ariana está começando um solo novo. Pronto, aí não sai nada da minha cabeça. Sei. Sai nada. Agora, se eu for fazendo, vai saindo. Eu tenho uma piada que eu comecei, uma piada da balada. Eu comecei ela, ela tinha dois minutos. Ela já tá praticamente no meu solo. Só tem ela. Tipo o Paulinho Gogó, né? Que pega uma piada e fica 15 minutos naquela piada. Só que você vai fazendo, vai improvisando, vai colocando um monte de piada ali, um atrás de a outra, um atrás de a outra, um atrás de a outra, e aí fica uma grande piada. Sim. Agora ela tá... O último solo que eu fiz, eu fiz uma hora certinho, porque eu tinha que entregar o palco, eu fiz uma hora certinho. Eu não cheguei nem na metade. Ah, que bom. Melhor sobrar do que, né? Exatamente, eu não cheguei nem na metade do que eu queria falar, mas beleza. Foi ótimo o show, foi incrível, mas não foi tudo. E muito louco isso do que a gente acha que vai ser engraçado, né? É. E que tem coisas que realmente não funcionam, e eu continuo achando engraçado. É, tem isso também. O público não valida, né? O público não gosta, né? É, tem piada. É um trabalho muito de desapego, né? Você escrever o humor. Exatamente. Tem piada que você gosta muito de fazer e você não quer tirar ela nunca do seu set. Mas aí você tem que desapegar, você fala, ai gente, tem que sair. É, o pessoal não tá gostando, né? É, aí eu... Por quê, né? Aí eu tiro chateada, mas eu tiro. Não, sim, é triste, é decepcionante, né? E também tem piada que você faz tanto que aí você fica... Aí eu já fico sem graça de fazer. Sei. Eu já perco o tesão de fazer ela, sabe? Eu começo a fazer, eu digo, ai, meu Deus, já cheguei aqui. Porque no palco, é engraçado, tem muita gente que não entende esse processo, né? Quando a gente tá no palco, a gente tá aqui falando, a gente já tá pensando na próxima. Claro, claro. A gente tá muito concentrado ali, né? Aham. Tanto que a gente faz uma interação e você volta pro mesmo lugar, né? Eu não costumo me perder onde é que eu tô. Porque eu tô muito concentrado ali naquela hora, entendeu? O que me desconcentra? Garçom. Garçom passando aí, aí isso daí acaba comigo. E em comedy tem muito, né? É, me desconcentra demais, 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 demais. É, é, é. Em comedy tem muito isso. Tem números assim que eu faço que eu não consigo tirar. É. Não, gente, pelo amor de Deus, garçom, não tô falando generalizando não, garçom no comedy, tá? Não, é, mas quando você tá, desconcentra mesmo. Desconcentra. Sai um corte. Ariano odeia garçons. Não, 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 nada disso. É, não, ficou bem claro. É, realmente passa e o cara passa com bandeja. Exatamente. E tá servindo coisa. É. Em comedy, graças a Deus, os garçons já são, né? Ó, se abaixa, fala baixo, abaixa quando você for pegar a conta. Porque, realmente, quando passa ali na frente... Quando passa na frente não me incomoda, mas quando tá falando com a pessoa, você quer o quê? Não sei o quê. Aí a pessoa fala alto, aí o garçom fala alto, não sei o quê. Nossa, eu entro em parafuso ali. Qual foi o seu pior show? Você lembra o grande mico que você pagou assim? Todo mundo tem, né? Sim. Olha, eu... Todo mundo tem. É. Eu já fiz um show em Suzano, que eu tava começando, em Suzano não, em Osasco. Foi muito ruim. Foi muito ruim. A galera não comprou, e aí, tipo, eu fiquei triste pra caramba, e aí não queria nunca mais fazer em Osasco, não sei o quê. Agora, todos os meus solos em Osasco são incríveis. Eu amo fazer show. É, você não pode também pensar que naquela cidade foi um dia... É, que eu tava começando, né? Agora, o mais recente foi nesse show que eu fiz lá no ABC, em São Caetano. Eu fiz um show em São Caetano, meu Deus do céu. Foi muito ruim. Não por São Caetano, tô falando. Mas o show foi muito difícil de fazer. O ambiente era muito grande também. Tinha muita gente. Ou, tinha pouca gente. O lugar era muito grande. Acústica não tava boa. Muita coisa, né? Vai influenciando. É... Mas foi difícil. Foi um show difícil. Não foi um mico, mas foi um show difícil. Sei, sei. Todo mundo passa e eu acho que tem que passar, né? É, tem que passar. Tem que passar. É muito difícil. Muito lugar que tem bebida, por exemplo. Nossa, é. É complicado. E quando tem pagode? É, concentra depois, né? Concentra depois. Gente, vamos encerrar aqui. Vamos encerrar aqui agora, porque agora vai entrar o humorista. Fica aí com o humorista. Fica aí com o humorista e você entra com a cara de pateta. Ninguém quer ver. E o público já tá... Porque o público também tem essa... Tá agitado, né? Exatamente. Essa dinâmica, exatamente. É. Muitas vezes é difícil também quando o público não sai de casa pra te ver. Sim. Né? Você vai estar num evento, alguma coisa assim, onde o público não tá lá pra ver o humor. De repente entra um humorista e tal. Pode ser bem ruim. Eu também não ia querer, não. Se eu estivesse num pagode e chegasse, ah, agora é o show de humor. Digo, vixe. Eu já não ia gostar, não, também. É, já fiz uma festa de fim de ano de empresa, que era do lado de fora. Pessoal todo indo na piscina, tomando caipirinha. E mesma coisa, o grupo de pagode antes. É. E ninguém quer ver de dia o ar livre. Um show de humor. Mas quem é que teve essa ideia, meu Deus do céu? E no meio de onde estava tendo o show era uma árvore. Quer dizer, o melhor lugar da plateia era uma árvore. É. E, gente, aqui o pessoal começa a sair, né? Exatamente, é bem isso. Já fiz esse evento também. Veio um cara e vomitou no meu pé. Nossa, que delícia. Foi ótimo, foi ótimo. Experiência inenarrável. Ô, você desculpa aí. Eu falei, tá desculpado, com o pé pingando o vômito. Nossa, que nojo, cara. Ai, meu Deus do céu. Mas são experiências que agora a gente ri, né? É, agora a gente ri, é. Que vale muito pela experiência. Ah, lógico. É com história pra contar, óbvio. Não é perrengue. Mas na hora é terrível. É, é. Na hora é terrível. Pô, querida, obrigado por você ter vindo aqui. Ah, eu que agradeço. Muito agradável, muito agradável. Já agradeço demais, viu? Papo muito legal. Muito bom. Muito obrigada. E dê suas redes aí. Dê aqui seu serviço. Vocês, por favor. Vocês que é o público do Niso. 60 a mais. É, tem bastante 60 a mais aqui. Né, então me sigam lá no Instagram, arrobaariananute, ariana com dois N's, Nute com dois T's, né? Então tô esperando vocês, todas as minhas redes sociais, YouTube, Facebook, já esqueci já, agora TikTok, Kawai. Tudo igual. Tudo igual. Arroba ariana com dois N's, Nute com dois T's. Eu tô esperando vocês, hein? Ah, que legal. E olha só, aqui no nosso Niso Lógico, é o nosso Niso Lógico Humano. Todo ser humano, toda pessoa se identifica com um bicho. Que bicho você seria se você não fosse gente? Ah, eu queria ser a minha cachorra. A sua cachorra? A minha cachorra. Mas por que especificamente ela? Me fala um pouquinho dela. É uma playboy, ela. Ela só toma... A playboy? A playboy, ela. Ela só toma banho com hidratação. Que não é ela que paga, né? Ela escova o dente. Jura? Quer dizer, ela não. Escova o dente pra ela. Eu tenho a maior preguiça de covar os dentes. Aí escova o dente pra ela. Ela dorme numa cama aconchegante do lado da mãe dela o tempo inteiro. Ela só tem comida da boa. E agora, como ela tá ficando velhinha, não tá mais conseguindo comer ração e tá comendo comida feita, né? Aí você tem comida da mãe até o final da sua vida. Repare. É um monte de coisa. É a vida de sonho, né? É, eu me identifico como a minha cachorra. É, a vida de sonho. Então imita aí sua cachorra. Ela não late. Ela é assim. Ela é só isso. Foi a melhor imitação de animal que eu já teve aqui. Ela só ri. Ainda de lacinho aqui, ó. Ai, que fofa. Que fofa. Então ela não tem uma vida de cão, né? Não tem. Ela tem uma vida de playboy. Ela é uma playboy. Sensacional. Obrigado, querida, por você ter vindo. Obrigada, Anísio. Eu que agradeço. Obrigada, de verdade. E obrigado você também pela sua companhia. Fica sempre de olho aqui no nosso News Zoológico. Temos sempre grandes atrações pra você. E você sabe, né? Que aqui no News Zoológico, a gente cria o bicho solto. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.